É verdade que o Tito Ortiz corria de medo do Babalu nas antigas? Bem, daí... Quem perguntou foi o Marcelo. Viu como é que emendou? Ah, Felipe. De correria, o Tito Ortiz é campeão. Não, não, eu vou ter que contar aqui, ó. Bem, dessa pergunta, dessa pergunta eu vou deixar o Fabrício responder. Não, que saiu o manual. Saiu o manual. Tem um manual cagalhão. É, a gente tem um manual na academia que se chama Manual do Cagalhão. Entendeu? A gente fala só manual, mas é o manual. Então, quando tu vai fazer um sparring, daí tu fala, ai, cuidado meu joelho. Ou quando toma um soco, ai, desculpa aí, não pode. Qual é teu nome? Ou quando vai fazer um rola... Tô cansado. Ai, tô cansado, vai no banheiro antes. Daí tem vários. Daí a gente bota a página e quando alguém fala alguma coisa, pô, hoje eu tô três semanas sem treinar. Pô, daí a gente procura a página. Ih, página três, capítulo sete. Então, começou justamente porque a gente tava na academia. Todo mundo tava aí, o Babalu, o Vanderlei, o Mestre, o Anderson tava visitando a gente também. Tinha muita gente. O Shogun tava também. E tava todo mundo ali esperando fazer um sparring pirato, um treinão, aqui em Los Angeles. E aí quando eu vi, me chega o Titor Tiz de mochilinha, pum, né? Entrou e todo mundo esperando, né? O Babalu já tinha uma bronquinha já, o Babalu já, como dizendo, já me dei, né? Hoje eu vou, é eu e ele. E aí eu vi que o Titor Tiz entrou de mochilinha e não saía do vestiário, não saía do vestiário. Quando eu vi, ele entrou pela entrada, é óbvio, e saiu pela emergência. Saiu pela emergência e desapareceu. Nunca mais dá pra ir na academia, nunca mais. Nunca mais, nunca mais. A história eu sabia não, sabia que aí foi criado o Manual? Foi aí que foi criado o Manual, claro. E é porque ele é a capa, é uma capa, o Titor Tiz entrando assim, com medo, olhando pra saída de emergência assim. A história foi o seguinte, eu sempre tive um desafeto com ele. Por que esse desafeto? Não sei. Não sei. Não quer falar. Não, não sei, não sei. Ele tá do Apple, meu amigo, tem um Apple aqui, um amigo meu que, um amigo meu aqui americano, que morava aqui na galera, que morava aqui na área aqui. Então eles, o Titor Tiz pegava a mulherada e tal, e o Apple tinha raiva dele, botava pilha e eu fiquei com pilha do amigo e tal. E ele era o cara aqui, bad boy, e eu falei, bad boy aqui sou eu. Aí eu falei, não, vou tomar o lugar dele. Aí, aconteceu isso. Aí ele começou a treinar na academia do mestre. Começou a treinar com o mestre. E eu tava machucado na época. Olha, ainda tem essa. Eu tava machucado na época e eu parei de treinar. E o Rafa começa a treinar o Titor Tiz. Profissionalmente. Eu falei, pô, tá treinando o cara, deixa eu treinar o cara. Tá ganhando o dinheiro dele. Aí eu fui na academia de manhã. Tava voltando, fiquei sabendo que o cara tava treinando lá. Fui na academia de manhã, fui fazer uma sombrazinha, fazer uma ginástica. Tava voltando. A sombrazinha dele na maldade, Felipe? Felipe, a sombrazinha. Fui fazer uma sombra na academia de manhã. Só que nessa época era engraçado que o treino era duas horas da tarde. E o treino tinha 11 horas da manhã. Aí, duas horas da treinando o profissional, o Titor vai vir aí. Eu fui de manhã pra ver qual era e falei pro mestre aí. O Titor tá vindo aí? Falei, o Titor tá. Aí eu falei, o mestre é foda. Aí eu falei, o mestre é foda. Aí eu falei, o mestre, e o Titor tá vindo aí? Não tá. Quero que ele tá vindo aí. Duas horas, vai ter até uns pós. Falei, pô, posso vir aí? Aí o mestre, pode? Pode? Beleza, queria ver o maluco UFC. Pode? Pode, pode, vem logo. Aí eu fui e o mestre perdeu o cliente. Bah, perdeu o cliente. Vai, Felipe. Sou eu, sou eu, sou eu. E aí eu fui e-te roque. Pensei faça. Tchau, tchau, tchau. E aí e-te a определora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.